Então pessoal, nesta canção aprendemos um pouco sobre José. Vamos pesquisar mais? Vamos, vamos, Sofia. Vou colar da Sofia aqui, ó. Olha pessoal, eu te digitei assim, quem foi José do Egito? E olha o que encontrei. José foi uma criança muito especial. Era o penúltimo filho de Jacó. Essa família era muito grande. Havia 12 filhos homens e havia também filhas. Como é que é? 12 filhos homens? Esse é o tipo de futebol em casa, né? O goleiro, o atacante, o volante, lateral direito, lateral esquerdo e Jacó era o treinador, né? Gai, Gai, essa era uma família muito especial para Deus. Deus prometeu a Abraão, pai de Jacó, avô de José, que faria de seus descendentes uma grande nação. Bem grande. Olha pessoal, o que eu encontrei aqui? Aqui nesse site diz que os irmãos mais velhos de José tinham muitos ciúmes dele, porque o pai Jacó amava mais a José do que os outros filhos. Certa vez, Jacó deu uma túnica de presente para José, que era usada só por pessoas com autoridade. Imaginem como seus irmãos ficaram... Com ciúmes, é lógico. Ai, eu não gostei da atitude do pai José. Ele errou, não é, Sofia? Sim, Edu. Infelizmente, Jacó agia assim, porque quando José nasceu, Jacó era bem velhinho. Os outros irmãos ficavam com muitos ciúmes por causa da atitude do pai. E eles brigavam muito uns com os outros. Brigavam? É tipo rig de boxe ou luta livre? Que isso, Gaio? Eu iria ficar toda desconectada. E eu com o olho roxo. Minhas cordas desafinariam. Brigas não agradam a Deus. É verdade, Azaf. Infelizmente, Jacó agia assim e deixava os outros filhos com muitos ciúmes. Jacó cometeu muitos erros. Um deles era preferir José escancaradamente. As intrigas eram constantes. E Jacó não disciplinava os seus filhos. Ele se omitia. É o quê? Você fala muito difícil. O que é isso agora, hein? Omitir é o mesmo... Nesse caso, omitir é o mesmo que descuidar, negligenciar, deixar de falar ou fazer algo. Ah, tem gente, ela, né? Sim. Infelizmente, muitos pais cometem esse erro quando veem seus filhos falhando e não exercem a disciplina. Omissão é pecado, porque ajuda o outro a continuar errando. Verdade. Como ele se omitia, ele não exercia o sacerdócio no seu lar. Procurando na memória. Sacerdócio, sacerdócio. Não encontrei essa palavra no meu banco de dados. Alfa. O meu pai é um sacerdote em minha casa. Ele ora conosco, conta as histórias bíblicas, canta, brinca e ensina tudo o que sabe sobre Deus. Arquivo registrado. Sacerdote no lar. Só fala de Deus. Não, Alfa. Um bom sacerdote. Além de falar sobre os princípios de Deus com a sua família, conversa sobretudo com os seus filhos. Olhem, pessoal. Meu pai é um sacerdote e ele trabalha aqui na escola. Vou procurá-lo. O pessoal quer saber o que é ser um sacerdote. Pode nos explicar? Ouça essa canção.